Música 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 Improviamo i gentili passeggeri che, su questo treno, è presente il servizio di pulizia a bordo il treno. Música 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 E ai pessoal, chegamos aqui em Pisa, e vamos ficar aqui hoje, porque vamos ver a torre amanhã. Ai amanhã, nós vamos para Tivitavecchia, para comprar os boletos do navio. Beleza? Música